Fala pessoal, eu sou o Andrioli, conhecido como o Rei do Agro, da WEG. Siga no Instagram, arroba WEG Solar, onde você vai encontrar os melhores produtos e todo o portfólio WEG. Siga o Rei do Agro também e você vai encontrar toda a gama de produtos, encontrar todo o portfólio WEG. A WEG está apresentando aqui o inversor híbrido, que é com baterias, inclusive, os monofásicos. A gente também está apresentando o nosso lançamento, que foi o microinversor de 1 kW. A gente está apresentando também um sistema de bombeamento, um inversor 100% nacional, finanizado, inclusive, dedicado ao protor rural, às fazendas, ao nicho do agronegócio. E aí, incluindo, hoje, a gente está apresentando também as linhas da WEG Home, que é o Smart Home da WEG para os integradores, aumentando o portfólio justamente na área residencial. Então, temos as melhores e as maiores linhas do mercado e aumento de portfólio. E aí, a gente está presente no Fórum GD, apresentando soluções híbridas, soluções de bombeamento. E a gente está muito feliz aqui por estar nesse importante evento, atendendo aos integradores e atendendo aos clientes que estão aqui nos visitando, querendo e buscando as melhores soluções do mercado. E aí, a gente está presente no Fórum GD. E aí, a gente está presente no Fórum GD.